Crianças e adultos já são rostinhos carimbados quando o assunto é foto com o Papai Noel, mas em 2020 tudo está diferente. Os abraços e pedidos de presentes não podem mais ser feitos como antes, e sentar no colo do bom velhinho nem pensar. Quando chega a época de Natal, todo mundo gosta de tirar foto com o Papai Noel, né? Mas se você achava que só os humanos tinham essa oportunidade, agora até mesmo os pets tem um espaço exclusivo para eles. A iniciativa é de um shopping aqui de Manaus. Desde 2018 o shopping já é Pet Friend, e a gente já tem um espaço fixo para receber essas pessoas, esses clientes pets, e todo Natal a gente faz questão de disponibilizar um espaço exclusivo para que eles possam estar experimentando a magia do Natal também. Quem gostou da novidade mesmo foram os donos dos pets, que agora tem mais uma opção de lazer nesse período do ano. Eles precisam passear para desestressar, então é uma coisa que já é uma rotina minha. E eu adoro fazer isso, ele gosta, a gente está sempre no shopping, e tem outras coisas que Manaus também está dando acessibilidade, como restaurantes, com espaço Pet Friend, eu acho isso maravilhoso. Então assim, a gente sempre está fazendo alguma coisa diferente, tanto para mim quanto para ele. A iniciativa é muito boa, gostei bastante, que faz com que o pet seja bem mais recepcionado nos ambientes hoje e atual. A sociedade ainda tem um pouco dessa restrição com o aceite do pet em alguns ambientes. A Jéssica é dona das cheats do Tiffany, e também aprovou a ideia do trono pet. Aqui em Manaus hoje a gente tem uma deficiência disso, a gente tem melhorado bastante, mas assim, a gente fica muito feliz com a iniciativa do shopping de trazer a poltroninha pet, para a gente conseguir fazer esse tema de Natal, fazer umas ótimas fotos, ter essa interação também com a questão de cores, que eles precisam disso, cores, ambientes novos, pessoas diferentes. Então a foto do petzinho com o Papai Neto é garantida. Já está garantida.